Música Os sete candidatos ao governo do estado confirmaram presença no encontro realizado durante todo o dia no auditório da Ubra. Além de expor as propostas para o setor, eles também ouviram as principais reivindicações dos produtores rurais. Nós esperamos aqui nesse evento, inclusive, inaugurar e intensificar esse diálogo e uma agenda de ações concretas de curto, médio e longo prazo para o desenvolvimento do setor primário do estado do Amazonas, para a geração de economia de emprego e renda para milhares de pessoas que estão no campo amazonense. Segundo dados do IBGE, quase 276 mil pessoas vivem diretamente do extrativismo no Amazonas. O setor primário representa 7% no produto interno bruto do estado. Para o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas, investir nessa área pode ser a alternativa mais viável para que a economia do estado não dependa apenas do modelo Zona Franca de Manaus. A ideia é que o investimento no setor passe de 0,7 para pelo menos 3%. Como modelo de interiorização da nossa economia, para que nós possamos diminuir a distância econômica e social que separa ainda a capital dos municípios do nosso interior. O armazenamento de produtos como Juta e Malva foi uma das propostas apresentadas pelos produtores rurais na reunião. No ano passado, em Manacapuru, um armazém não certificado pegou fogo e o prejuízo chegou a quase 3 milhões de reais. O local estava em processo para ser legalizado. Segundo a presidente da cooperativa mista de agropecuária, um local certificado pelo governo federal pode garantir a venda do produto. Para que a Conab venha efetivar a compra do nosso produto quando as empresas não mais querem, as indústrias não querem. Então, temos garantia pelo governo federal de um preço mínimo, mas que infelizmente a Conab não pode efetivar porque não temos um armazém no estado do Amazonas que seja certificado conforme as normas da Conab para que o governo venha comprar a nossa produção. Ela acrescentou ainda que é preciso também fomentar o início da produção para gerar mais lucros. Nós não temos a nossa própria semente no nosso estado. Então, a semente que é plantada no estado do Amazonas vem do Pará. Então, todo ano nós temos essa dificuldade. Quando a semente não chega no tempo hábil aqui para nós, prejudica a nossa produção. Música Música